Sheila, você é o sol que ilumina, meu amanecer, seu sorriso me faz viver E me aquece por dentro, a cada momento que te vejo O coração espalha, seus olhos brilham como estrelas no céu tão claro Oh Sheila, meu amor, minha paixão Vem dançar comigo nessa linha do tempo de amor Caminhando lado a lado nessa estrada que nunca tem fim Oh Sheila, nunca vou te soltar, meu bem Sheila, você é o sol que ilumina, meu amanecer, seu sorriso me faz viver E me aquece por dentro, a cada momento que te vejo O coração espalha, seus olhos brilham como estrelas no céu tão claro Oh Sheila, meu amor, minha paixão Vem dançar comigo nessa linha do tempo de amor Caminhando lado a lado nessa estrada que nunca tem fim Oh Sheila, nunca vou te soltar, meu bem